E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Malo Instalador, mas hoje eu não vou fazer vídeo de nada de aplicativo, nada disso. Hoje eu tô aqui pra agradecer todo mundo, tá? Agradecer você que é meu cliente, você que trabalha comigo no dia a dia e também vou mandar pros amigos do trabalho, pra você que é meu amigo aí no WhatsApp, toda galera, esse vídeo aqui não é destinado basicamente ao YouTube, só pro pessoal ir lá ver e tal, acho que também vai ter muita visualização, tá? Mas é o que? É um vídeo de agradecimento a todos aí por esse ano, tá? Pra todo mundo que assistiu os vídeos, pra todo mundo que acreditou no meu trabalho, que veio aí assinar as coisas comigo, que eu trabalho aí, as TVs, ou então que trabalha comigo mesmo no dia a dia, só tenho a agradecer todo mundo, tá? Pela parceria, pelo companheirismo, pela alegria no olhar das pessoas aí que esteve comigo aí esse ano, tá bom? Só tenho a agradecer. Que 2023 seja um ano melhor, tá? Um ano sem brigas, um ano, vamos dizer assim, melhor pra todos, né? Que tudo seja melhor, com saúde, com alegria, com paz, tá? Que aproveitem aí o dia 31, que é hoje, né? Dia 31 de dezembro aí, 2022, tá? Eu não fiz vídeo ontem à noite, não vou fazer vídeo amanhã, tô fazendo esse vídeo hoje pra falar com vocês aí. Esse tete a tete aí, esse olho no olho, olhando pra vocês aí e falando, tá bom? Muito obrigado, só tenho a agradecer todo mundo mesmo, tá? A galera que trabalha comigo na escola, todos os amigos aí, que eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos, todo mundo sabe qual e como eu trato todo mundo com zelo aí, pra sempre, pra cativando as pessoas e... Vamos dizer assim, né? Não vamos confundir bom com burro, mas a gente tá sempre cativando as pessoas pra fazer o nosso melhor, tá bom? Então é isso, como eu sempre digo pra vocês, contem comigo, pro que precisar, precisou, pode chamar que o Digão tá aí pra atender vocês, pra dar o melhor suporte possível. Muito obrigado, um ótimo 2023, só tenho a agradecer a vocês e se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? Mas é aquela coisa, muito obrigado galera e até o próximo vídeo, valeu!